E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno Contador, deu uma engasgada aqui Hoje eu vim falar com você sobre planejamento estratégico pra 2020 Já estamos no mês de outubro, já estamos acabando o ano A festa já está começando a sentir esse cheirinho de peru Que papo é esse, Willis? O nariz já está começando a perceber que o final do ano está chegando E aí meu camarada, quando é que você vai começar a fazer o seu planejamento estratégico? Compartilhe esse vídeo aí Planejamento estratégico para o exercício seguinte Eu considero uma data ideal pra você iniciar o planejamento estratégico O exercício seguinte, outubro, mês de outubro Por que mês de outubro, Leandro? Porque dezembro é aquele pandemônio, né? É um mês curto, funciona todas as coisas até o dia 20 Mas com toda aquela correria de segunda parcela, décimo terceiro De viagem, de coletivas, enfim Novembro, aqui pelo menos no estado de São Paulo Tem dois feriados que encurtam bastante o mês de novembro Então outubro, lá pro dia 15 de outubro você começa E qual que é o tempo de se fazer um planejamento estratégico? Qual que é o tempo ideal, né? Ele leva ali, pelo menos, você trabalhando ali Duas horas por dia, conversando com a equipe Trazendo a sua equipe pra próximo Analisando todos os cenários Olhando o que aconteceu de novembro a novembro Do exercício anterior para o exercício atual Projetando o exercício seguinte O quanto você espera crescer O quanto você espera... O quanto você almeja crescer no seu negócio Enfim, todas as possibilidades de crescimento Óbvio, o planejamento estratégico está atrelado ao crescimento Ou até, quiçá, a manutenção daquilo que você já tem Há quem diga que se manter já está no lucro Então, quando você olha o planejamento estratégico Do que ocorreu do exercício anterior De novembro de 2018, por exemplo Até novembro de 2019 Outubro de 2019 Você vai monitorar esse período do que aconteceu E projetar pro exercício seguinte Baseando-se na sua expectativa de crescimento Então, o planejamento estratégico Ele tem que ter como pilar principal O crescimento Não vai dar pra fazer planejamento estratégico Pensando em decréscimo, né? Pensando em apagar o incêndio Pensando em manter-se na mesma A expectativa, de fato, sempre é De um negócio ou outro de crescimento Primeiro ponto que você deve também Segundo ponto, melhor dizendo Você deve levar em consideração É a questão de você crescer ao menos a inflação, né? Então, se você não cresceu nada Em questões de faturamento Em questões de volume de carteira de cliente Em questão de demanda de atendimento Você tem que crescer ao menos Aí vamos falar em torno de inflação De 4 a 6, 6,5% Que seria a Selic Que seria a projeção Pro exercício seguinte Isso é fundamental Dentro do planejamento estratégico Tático, né? No que se refere a parte comercial Financeira Operacional Redução de custos Enfim, existem N fatores Que variam aí Nessa questão do planejamento estratégico O planejamento estratégico É a coisa toda acontecendo É você monitorando Todos os seus pilares Do seu negócio O pilar comercial O pilar financeiro O pilar produtivo O pilar operacional Todos esses Pilares que mantêm de pé O seu negócio Projetado para 2020 Baseando-se Pelo menos no último exercício O ideal seria se basear Nos últimos dois exercícios Para você projetar os crescimentos E, claro Fazer uma análise SWOT Forças, oportunidades Fraquezas, ameaças Do seu negócio Dentro do que aconteceu Do exercício anterior Projetando sempre O exercício seguinte Então se você ainda não começou Fazer o seu planejamento estratégico Se você ainda não sabe Nem por onde começar Eu vou deixar aqui embaixo Um e-book Que vai te trazer Uma luz No fim do túnel Vai direcionar você Sobre o planejamento estratégico De 2020 Por onde começar Como fazer a coisa toda Não é o que O que é o planejamento estratégico Agora como fazer a coisa toda acontecer Vou deixar aqui esse e-book Para você brilhar No ano de 2020 O ano de 2019 Está aí, está acabando A coisa está acontecendo Mas já projetando 2020 Quais os resultados Que você almeja Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha Manda para todo mundo Que ainda está vivendo No presente Mas não está Projetando o seu futuro Um abraço a todos Seu noite E aí Amém 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 Legenda Adriana Zanotto